Fala Henrique, tudo bem? Vamos para a análise desse terceiro jogo. E, bom, em relação a rendimento, não foi um rendimento tão grande como o Ponte Nova, como no jogo contra o Ponte Nova, e nem contra o União Barbarense. E a gente tem uns pontos para falar, mas eu queria hoje focar em uma situação que a gente conversou sobre a sua intensidade no jogo e onde você pode melhorar nisso. Assistindo o jogo, a gente entende que não é que você não é um jogador intenso, mas você pode ser mais intenso em algumas situações onde não te envolve diretamente. E talvez seja isso que você ainda não consegue entender, onde você pode ser mais intenso. Desculpa repetir tanto essa palavra, mas não consigo encontrar outra no momento, tá bom? Então vamos lá. Em relação aos teus números do jogo, isso aqui é a coluna do teu jogo contra o Vênus, tá? Aqui foram situações de pressão que teve uma positiva. Quanto a equipe marcando do meio campo para trás, você teve três ações negativas e uma positiva, o que deu um total de duas ações positivas e defensivas contra três erradas. Então, um aproveitamento de 40%. Já ofensivamente, você teve um bom aproveitamento, inclusive com a participação da assistência no gol, tá? Um aproveitamento de 56% é bastante coisa. Então, basicamente é isso. E em relação a bolas paradas, as três vão na parada que você bateu. As três foram muito boas, você melhorou muito na batida, na precisão, no direcionamento. Tá bom? Parabéns em relação a isso. Beleza? No que se refere ao jogo, cara, foi um jogo onde o Vênus tentou sair mais jogando do que vocês. Ou dizer o que parece. O time de vocês não tem um nível tão alto quanto se espera de uma equipe de Série B. Mas é um nível mais alto que até agora, do que todos os adversários que vocês enfrentaram. Tá? E o Vênus tentou sair jogando muito. Muitas vezes tentando sair desde o goleiro. Mas é um jogo onde vocês mais recuperavam a bola do que o Vênus conseguia furar. Do que o Vênus conseguia furar a pressão da equipe de vocês. E o ponto é isso. Era uma equipe que tentou muito jogar pelo lado. Uma equipe que fez pouca inversão. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando ela conseguia iniciar um ataque pela direita, geralmente a gente terminava pela direita. E era uma equipe também que começou a fazer muito jogo longo. Muito bate e volta. E é nesse bate e volta que eu quero chamar a atenção. A tua intensidade, ela pode ser encontrada aí. Essa dificuldade. Das 12 situações que eu peguei... Ou melhor, essas 12 situações que a gente pegou aqui na análise, eu tive o cuidado de reparar no tempo. Tá? Então, elas aconteceram entre os 26 minutos do primeiro tempo. Tá? Do primeiro tempo. Até o momento que você saiu do jogo. Beleza? Como a edição aqui do Frank, ele não dá o jogo completo, ele vai tirando os momentos que o jogo para e tal, eu não consigo te dar o tempo exato que aconteceu isso. Mas, dá pra entender que foi do meio do primeiro tempo até o momento que você sai por volta dos 70 minutos. Beleza? Se eu tiver errado em relação a esse tempo, é porque a súmula não saiu ainda. Então, eu não consigo dar a precisão correta. Mas, o que eu quero dizer com isso? É que foi o momento do jogo que você era pra estar inteiro e conseguir realizar as ações que a gente estava conversando. Então, das 12 ações, das 12 oportunidades que você teve de ser mais intenso, de estar compactado, de estar recuperando as costas, em 7 você não fez. E agora eu vou te mostrar aqui no vídeo. Vamos lá. Aqui é a primeira. A equipe do Venas tentando sair de baixo. Fura a pressão. E nesse momento que fura a pressão, a gente percebe que esse passe que é encontrado aí foi um passe onde você podia estar no meio do caminho. Então, olha lá. O Venas, ele fura essa primeira pressão, fura a segunda, e você está aqui. Nesse momento que ele fura a pressão, Henrique, é o momento de acelerar. Então, você como meio campista, nesse momento que a linha dos 5 e 8 foram batidos, é o momento de você estar onde? Está depois do árbitro. Então, quando o seu pai vem com um argumento em relação com a crítica de ser mais intenso, é esse o momento, por exemplo. Eu não sei se ele enxerga nesse momento, mas eu enxerguei aí. Por isso que eu queria ver o jogo para dizer, peraí, ele não foi mais intenso o quanto? E esse momento aí é um exemplo. Vamos ver o outro, tá? Eu não vou mostrar os 7 porque não tem necessidade. Vamos ver o outro aqui. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho do início do vídeo, para a gente entender o contexto todo. Vamos lá. Vocês estão com bola, aí perdem, o Vênus inicia um novo ataque, aqui é o momento de intensidade legal, perfeito, você temporiza, não deixa o cara jogar, mas no segundo momento permite. Você recupera, o mais importante é fazer esse cara ir para trás, só que aí, esse cara gira muito rápido e você não consegue trocar a passada para conseguir desarmar. Beleza, tudo bem, acontece no jogo você ganhar e perder duelos, enfrentamentos, mas o problema é aqui. De novo, isso aqui é 41, já é próximo de você sair do jogo. Então, já deu tempo suficiente para cada Henrique. ele já está aqui, porque nesse momento, nesse momento, o 5 vai te cobrir. O 5 teoricamente vai te cobrir. Então, se o 5 vai te cobrir, Henrique, consequentemente, você deve fazer a dele lá. aqui, aqui você deve estar, para você já enfrentar esse lance de frente. O treinador que eu trabalhei de profissional dizia muito isso. O volante que corre para trás, que corre para a direção do seu gol, quando o ataque do adversário está se desenrolando, é porque ele está atrasado. Está atrasado. Ou porque a circunstância fez ele atrasar, ou por conta dele. Entendeu? Então, você tem que julgar isso melhor agora. Dava para ter dado o pique antes, dava para eu estar depois do árbitro, como nesse lance aí, aí você tem que julgar. Vamos ver mais um. E dessa vez, esse é de compactação. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Eliane? Pô, eu não estava no lance? Pois é, vamos lá. A sua equipe vai iniciar um ataque, com o Vênus, fazendo uma pressão no campo de vocês. Aí, vocês conseguem furar a pressão. Esse passe aqui já furou a pressão dos caras. Porque nesse momento, esse cara está correndo para trás, esse cara está correndo para trás, esse cara vai ter que começar a correr para trás. Pronto. A pressão está furada. Então, mais uma vez, olha eu falando sobre esse termo, de furar a pressão. Furou a pressão, eu tenho que ir para onde? Qual o próximo movimento? Foi a nossa pressão que foi furada, que foi superada, eu tenho que correr para onde? Certo? E aí, nesse momento, é o momento que vocês furaram a pressão do Vênus. Encaixou, o cara livre, furou, furou, eu já dou dois, três passos para frente. Sabe? A intensidade, ela não passa somente pelo correr, e sim, por perceber rapidamente o quanto correr. O quão rápido você consegue perceber, Henrique, que essa pressão foi furada. Tá? E aí, como a bola sobra, se você tivesse dado já dois, três passos mais à frente, você conseguiria nem, você nem disputaria essa bola aí. Tá? Vamos ver aqui mais um de compactação, esse foi positivo. Vamos lá. Vamos pegar o contexto de novo. Ataque do... do Vênus. Aí você recupera a bola, começa contra-ataque. Isso aqui foi próximo de você sair também, tá? Próximo de sair não, perdão, você saiu com uma hora e cinco, não, tá no meio do jogo isso aqui. Mesmo da metade do segundo tempo, perdão. Tá? Vamos lá. Contra-ataque. Contra-ataque. Cadê o Henrique? Pronto. Tá aqui você. Entendeu? Então, esse momento de compactação, de correr pra frente, de ser intenso, pô, começou o contra-ataque. Pique, 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 tiro mesmo, e já saiu de novo. Certo? Então, cara, em relação à compactação, é isso. Eu vou deixar esse vídeo aqui pra você analisar hoje. Eu vou produzir um outro amanhã falando sobre o Desarves, sobre alguns detalhes que é importante você assistir. Sobre o seu jogo também. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Espero que tenha feito sentido. Deixo a opinião de vocês aí pra gente conversar depois. Tá bom? Um abraço, gente. Valeu. E parabéns pela vitória. Parabéns a todos. eu vou deixar o seu jogo. E aí, E aí, E aí,